Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop e EGVGmall e bom vídeo para todos. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVGmall. Links na descrição. EGVGmall e bom vídeo para todos os nossos patrocinadores. Tremendo porra. Atenção, mobilização nível 4. Local, torre Fisk. Fisk? Caralho, já começa vestido de Spider-Man, mané? Caralho, já deu o voo do anjo. Caralho, já deu o voo do anjo. Acabou que começa vestido de Spider-Man, não é o voo do anjo. Caralho, tem o Instagram sobre o nicho da GVGmall. Caralho, já deu o voo do anjo. Caralho, vai errado usar o voo do anjo. Caralho, já deu o voo do anjo. Agora reduzi. Porra, a textura do prédio Beleza, ainda não olhei a textura do prédio Mas caralho Olha o tembido anti-aliasing, mané Né? Ele segura? Segura, mano Igual o Drake O cara dele de cara Poxa, Yuri, esperei oito anos por isso Quer mesmo ajudar? Vai pra Times Square Parece que os caras deles estão tentando impedir meus reforços de chegarem à cena Pode deixar, tô chegando Alô? Marker? Cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue Ah, sim Desculpa, sim Cuidando de um assunto pessoal Eu vou chegar logo, prometo Ah, melhor terminar isso logo e voltar pro meu trabalho real Mande o caminhão Nossa, mano Nossa, mano Bom dia, galera Prontos pra dose fresquinha de sofrimento diário? Deixaria um ataque com teia Meu combate é igual ao do Batman, quase, né? Mais ou menos Tem muita gente metida com o Fisk Para executar o lançamento Hollywood, mané Gostei, agora eu gostei Prime, mané Ele não mata os outros não, né? Homem-Aranha, né? Beleza, Yuri Terminei Ele tá pegando Yuri Yuri Sabia que o Fisk não desistiria assim Eu posso cair no chão normal, que ele morre, não, né? Pô, como é que ele vai morrer? Ele é o Homem-Aranha E aí Mandem reforço Encontrei um espaço aéreo Yuri, tudo bem? Se sair daquele prédio já era Então eu vou... Pode ir Aí Lá vai Pega Vou abrir caminho Me sigam Sai daqui, Spider-Man A gente dá conta Mas não é o que parece, amigão Ah, é o Hollywood, né? Valeu pela confiança, galera Isso sim é o ambiente de trabalho hostil Não é o que parece, amigão 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 É melhor fugir Acho que são todos Caralho, eu não tô entendendo porra nenhuma. Vamos, vamos. Eles desativaram os elevadores pelas escadas. Não entendo porra nenhuma. Eu prefiro algo mais direto. Spider-Man, situação. Indo para os andares de cima, torcendo para não ativarem os elevadores. Estão atacando os helicópteros. Parece que o Fisk tem homens armados em cada andar. Tá desesperado. E tá atacando com tudo que tem. Preciso encontrar ele e acabar com isso. Ainda não. Acabamos de pegar uma conversa. Estão apagando todos os dados. Precisamos de provas pra prender ele de vez. Beleza, vou pra sala do servidor. Ligação da May. Melhor atender. Oi, tia May. Que barulho todo é esse? Tô vendo um filme de super-herói. E aí? Só queria remover o jantar de amanhã. Tá de pé. Com certeza. Olha só, não preciso ir. Tá bom. Te amei. Caraca. Spider-Man. Aí, esse você matou, Spider-Man. E não. Não matou não, viu? Ele salvou o cara. Peraí. Segurem ele pra não ficar pulando. Acham mesmo que isso acaba bem pra vocês? O combate é cheio de coisa. Se arrependendo das suas escolhas de vida? Acaba com a raça dele. Eu tenho que achar a sala do servidor antes que não sobem provas. Se eu entrar por aqui, vão destruir as evidências. R3 pra procurar, hein? É melhor entrar de forma sorrateira. Achei. Ainda bem que eu não sou claustrofóbico. Não fiz que pode ser um criminoso sujo, mas seus dutos de ventilação são bem limpos. Vai vir nem Prime aí, hein, mané. Desertot, mané. Virou Prime aí, dois meses de inscrição. Tamo junto. Que ele vai sair. Segura aí, Spider. Tenho que acessar o terminal antes que tudo suma. 10 segundos restantes. Bora, minha aranha. Corre aí, minha aranha. 5 segundos para a exclusão. Vamos ver se a segurança deles é boa mesmo. Ah, esqueceram de atualizar o Kernel. Caralho, é o Toca do Tux, mané. Que louvardia. Até pra você. Falou o cara desesperado pra excluir o histórico. Depois de todos esses anos, você continua uma criança ignorante. Verdade. Mas faz parte do meu charme, né? É o Toca, mané. Maldito. Derrubem essa porta agora. Quadrado. Fassem por ele. Destruam tudo. Caralho. Eu fiz isso. Você já fez algo que realmente importasse? Bom, teve uma vez que eu peguei um chefão do crime arrogante e gordinho antes do café. Sem mim, a escolha é que mantenha o seu controle e ficará livre. E isso será a sua culpa. Foi uma longa jornada, Fisk. Estou quase triste por ver isso acabar. É apenas o começo. Caralho, a Mera é uma pica, hein. Bom, se prepara para o evento principal. Você não é a prova de bando. Toma ali o Hollywood. Yuri, uma explosão. Eu fiz. O Fisk colocou armadilhas pelo lugar. Vou enviar um esquadrão de bombas. Vou garantir que ninguém fique no caminho. O nome do cara é Fisk, mané. Gostou do show de fogos? A gente ainda tem muito mais. Adivante. Acho que são todos. Tudo limpo. Suba. Cara, essa corrida dele é uma pica, né. Tem mais pessoas por ali. Vou resgatar eles. Cadê o Homem-Aranha? É pra cá, Homem-Aranha. Não dá pra sair. Estamos presos. Eu levanto. Quando puderem, saia um rápido. Se conseguirem andar, ajudem meus queridos. Tá bom? Sim. Vai, vai, vai! Obrigada. Ele conseguiu. Vamos. Beleza, Willy. Tô chegando. Spider-Man, é a Yuri. Tá tudo bem, capitã? Poderia estar melhor. Nossos helicópteros não aguentaram. Tivemos que aterrissar o último. Se o Fisk chamar um, não dá pra impedir que ele pousse. Nem seguisse ele entrar e sair voando. Por que tenho a impressão de que tudo isso já tava planejado? Porque já devia estar nisso. Tô entendendo o game ainda, mané. Droga. Yuri, mande os paramédicos pra cá, rápido. Estamos tentando. E, caralho, fodeu. Cuidado! Isso, cara. Sobe aí. O cara levanta voo com a bazuca na mão, mané. O cara não solta a bazuca. O cara não solta a bazuca, não, mané. O cara não acha? O cara não acha? É, também ele tira. O cara não acha? Tchau! Cara, como o esquadrão antibombas passou por isso? L para frente e R2 para fazer parkour. Ué... Acabou o parkour? Calma gente, tem pra todo mundo! Se cura aí, cara! Não é o pra baixo que cura, tem que estar com a porra cheia ali, né? Cara, não estou entendendo ainda o game. Cara, como o esquadrão antibombas passou por isso? Ele está aqui! Pegue ele! Calma gente, tem pra todo mundo! Desfi na parede para executar um ataque. Tem que ir longe daquela coisa! Você vai voar! Beleza, essa área está limpa! O esquadrão antibombas deve logo afetir! Tem que ir pra uma parede, isso que ele fala? E caralho! Que! Essas era uma ilustridade! Enemias que o escudo bloqueiam ataques frontais mas são vulneráveis nas costas. Então eu fiz que tinha vocês na coleira o tempo todo É, agora essa imagem não sai da cabeça Então o plano de vocês não deu certo Que tal o plano B? Levar o Massurra Ele não pode entrar no escritório Essa é a verdade Meio frenético né Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man Prepare o helicóptero Vai ser rápido Estou surpreso que chegou até aqui Mas sua tolice Acaba agora Ah, você sabe que eu ainda estou te vendo né Oito anos dessa insolência É pra mim? Não precisava Preciso de uma vetora Tá recarregando Caraca Agora O que está fazendo? Que chance Como isso é possível? Que foi Willy? Você parece nervoso Eu vou destruir você Pode ver com tudo Me deu abertura Estorvo desagradável Aqui não é o seu lugar Caroto Dessa vez não E caralho Você é o grande erro Dessa cidade Eu ia dizer o mesmo pra você Vocês sabem o que fazer Cerquem ele Ataque ele Agora Bidiotas Vocês são treinados Para lutar Lutem Ele é muito rápido Não quero desculpas Ele não dá conta É hora de acabar com isso Eu vou pagar vocês pra isso Eu vejo um jefe Essa porra Ah não Tem um negócio ali Vai cara Ativou o script Caralho Eu apertei cara Ah é na hora Tem que ser? Ah é na hora Um novo Quick time event E aí A gente se beija agora Finalmente vai pra Riker hein Olha acho que você tem mais inimigos lá do que eu Se você acha que isso é mais que não é conveniência Ou Tenho que ir Olha Boa sorte Willing Tô achando que você vai precisar Idiota Sou eu que mantenho a cidade em ordem Um mês Em um mês você vai sentir a minha falta O Kenpin vai pra prisão É o fim de uma era Acho que eu devo comemorar Talvez tirar umas férias Cara Lível Caralho A árvore de habilidade Fudeu Caralho Fudeu O Fini Abertura